Sejam todos muito bem-vindos, e hoje eu tô muito animado porque esse vídeo aqui é muito especial. Nós vamos ver 11 encantamentos ilegais do Minecraft, e eu garanto que você vai gostar muito. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade, porque eu tenho certeza, se você não gostar, você desescreve depois, sério, você vai amar. E vai voltar todo dia às 9 e às 18 horas pra poder assistir os nossos vídeos, vamos que vamos. Mas basicamente é o seguinte, Minecraft é um jogo que a gente é apaixonado porque você pode explorar, por exemplo, minerar, né? E minerar você lembra de quê? De encantamento, de encantamento você lembra de fortuna. Mas como seria se você pudesse minerar com uma picareta de netherita com o level 9999, cara? Seria algo muito incrível. Bora entrar aqui na Survival e ver isso juntos, cara. Olha só, vamos quebrar esse bloco aqui. Cara, quebrando um bloco a gente conseguiria quase dois packs. Nossa senhora, olha só isso aqui. Seria algo muito, ai meu Deus, divertido, cara. Imagina, quando a gente encontrasse o diamante, ia deixar o jogo muito, muito, muito fácil. E do nada a gente encontrou essa pilha de redstone e essa pilha de diamante, cara. Claramente alguém usou o modo Felipe Neto, né? Mas basicamente, olha só que loucura seria utilizar essa picareta aqui. Vamos ver quantas redstones a gente conseguiria só quebrando esse pouquinho aqui, cara. Olha, isso aqui seria insano. É muito roubado realmente, véi. Se o Minecraft, nossa senhora, se o Minecraft tivesse isso, realmente não ia ter como, tipo assim, como jogar o jogo. Ia ficar muito, mas muito fácil mesmo, cara. E olha só aqui, deu dois packs e 36 só de quebrar. Cara, isso aqui ia ser insano. Agora eu quero ver quanto de diamante vai dar, né? Porque diamante a gente tem um carinho maior, até porque as ferramentas de diamante foram por muito tempo a melhor ferramenta do Minecraft. E olha só aqui, ocupou quase tudo também com muito, muito, muito diamante. Então realmente essa picareta aqui seria algo muito roubado de ter no Minecraft e tem que ser ilegal, né? Picareta com fortuna de 9.999. Level. Cara, insano. Mas sabe o que seria mais maluco ainda do que uma picareta com fortuna, level 9.999? Uma besta com carga rápida no nível 5. Olha só a velocidade disso aqui, cara. É como se você tivesse uma sniper muito rápida e eu tô doido pra encontrar alguns mobs aqui pelo mundo pra gente lutar contra eles. Olha só, galera. Daquele lado ali, a gente já viu duas aranhas. Uma tá aqui e a outra tá acho que lá ali, ó. Tá ali atrás ali daquele cacto. Cara, vamos ver aqui. Que isso, cara? Olha só, cara. A gente tem um sniper mesmo. O negócio é muito bom. Atirador de elite. Atirador de elite. Nossa, eu que sou ruim demais, né? Eu que sou ruim demais. Cara, isso aqui é uma arma perfeita. Essa arma é perfeita. Cara, isso aqui seria perfeito no Minecraft. Não, fala sério. Fala sério. Isso eu acho que tinha que ter, cara. Isso eu acho que tinha que ter, que é uma coisa muito legal isso aqui. Cara, isso aqui é muito doido, velho. Isso aqui é muito massa. Agora, você vai ter que ter encantamento com infinidade, né? Porque, cara, pra você carregar essa quantidade de flecha aqui, é muita flecha. Olha só, isso aqui é como se tivesse uma arma mesmo aqui no jogo que você pudesse atirar. E o melhor é que você pode acertar de longe, ó. Cara, isso é muito roubado. Imagina o PVP com o negócio disso aqui. Ia ficar bem legal. Agora, imagina o poder que seria se a gente pudesse ter uma armadura que fosse muito, muito, muito forte contra explosões. Ia ser incrível. Primeiro, porque as explosões são muito ruins no Minecraft. O Creeper é um dos móveis que mais me incomodam, na verdade. Mas não só o Creeper, como o Charger Creeper, eles dão bastante dano, ó. Quer ver? Vou colocar aqui na Survival e olha só a quantidade de dano que ele vai me dar. Praticamente nenhum, porque eu tô usando uma belezinha dessa aqui, ó. Um peitoral com proteção contra explosões, level 999, cara. E isso é absolutamente incrível, ó. Eu posso... Nossa Senhora, cara. Olha se ele já me manda pro outro lado e eu só tô usando a parte de cima, hein. Se eu tivesse as três partes, na verdade as quatro partes, eu acho que eu ficaria muito forte. Bora fazer o teste? Beleza. Conseguimos fazer a nossa armadura 100% aqui com encantamento de proteção contra explosão. E bora ver, cara. Eu acho que ele vai fazer nem cosquinha nessa nova ferramenta, ó. Vamos ver essa nova armadura. Cara, eu tomo mais dano de... Tipo assim, de... Cair do alto do que realmente da explosão. E isso é realmente incrível. E, nossa, isso aqui vai ser muito fácil de matar o Wither, cara. Bora fazer o teste. Então, bora spawnar o Wither aqui e fazer esse teste juntos no Survival, cara. Beleza. Spawnamos o Wither ali, hein. Vai explodir e bora ver, cara. Eu acho que vai ser uma luta até engraçada. Ele vai me dar pouco dano porque eu tô aqui com a nossa armadura. E eu vou utilizar essa belezinha aqui. Nossa, é muito rápido. É muito rápido esse negócio aqui. Caraca. Ó, ó. Ele me pegou, hein. Nossa, ele me curralou. Ele me curralou. Calma. Ai, meu Deus. Nossa, velho. A gente quase não tá mandando. Olha lá. Olha a nossa vida. Olha a nossa vida. Cara. Eu nem pensei a me preocupar com ele. Nossa, agora eu comecei a tomar muito dano. Pera, pera. Nossa, eu joguei pra cima. Joguei pra cima. Joguei pra cima. Que isso? Como é que eu fui pro lado daquele jeito? Eu não sei. Cara, esse aqui é muito bom. Pera aí. Será que eu vou conseguir bater ele assim? Ah, cara. Eu morri. Mas foi uma luta até boa. Nossa Senhora. Já tô aqui. Sai fora, Victor. Sai fora. Eu não quero me lutar contra você, não. Sai fora. Mas a armadura do sonho seria uma bota de naderite com velocidade das almas, cara. Isso aqui que também seria incrível. Imagina. Você poderia andar muito mais rápido em cima da areia das almas se tivesse uma bota dessa. Bora fazer uma mini pizza de correr aqui pra gente ver como isso funcionaria. Maravilha. Nossa pisa de correr é bem grande, inclusive. Deixa eu limpar tudo que tiver em cima dela pra não correr risco de a gente bater a cabeça em nada. E agora, cara, é só posicionar, apontar e vai. Nossa Senhora. Olha só a velocidade isso aqui. Cara, olha só a velocidade isso aqui. Isso é muito doido. Se a gente pudesse correr assim no Minecraft, fala sério, cara. Olha só isso aqui. Olha lá a carreira dele. Ele só fica trevendo, 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 trevendo. Tipo assim. Nossa, olha só a velocidade, cara. Isso aqui ia ser muito legal. Imagina adicionar... Nossa Senhora, o que é isso? Nu. Tipo assim, quando você passa meio brilha, meio bugada lá. Nossa, você começa até a andar em cima meio daqui da água. Olha só a coisa aí, né? Olha lá. Você anda em cima da água durante um pouquinho, cara. Muito legal aqui esse encantamento. Agora, o encantamento que eu fico pensando também, pra espada. Esse é muito interessante, inclusive, que é a espada. Imagina se a gente tivesse uma espada com saque 999. Seria uma espada muito interessante. Olha só. Vamos matar um porquinho, pra você ter uma ideia o quanto que isso aqui ia te dar... Aqui, ó. Uma galinha a mais, ó. Olha só a quantidade de pena que ia ser caído. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que tomar cuidado. Eu quero só a carne. Não, sai fora a pena. Nossa, olha. Caiu três carnes e, tipo... Olha só isso aqui. Dois packs e um pouquinho mais de pena, cara. Realmente, é muito mais fácil cair pena do que carne mesmo. Olha, ó. Ali tem umas vaquinhas que acabaram de spawnar. Espawnar na hora certa. Vem cá, minha querida. Nossa senhora, a quantidade de carne. Pera aí. Vamos matar essas vaquinhas aqui. Só pra gente ver mais ou menos a quantidade... Nossa, a quantidade de carne ali no chão. Jorra item no chão, Kossaki. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, cara. Cai muito item. Vamos dar uma olhada aqui. Já lotou no inventário. Só a quantidade de vaquinha que eu matei ali. É sensacional. O saque 999 também seria um encantamento incrível. E, lógico, proibido, né? Imagina você ter uma coisa dessa no Minecraft, cara. É perder a graça. Outro encantamento que é proibido e que é bem legal é o afiação 999, cara. Isso aqui realmente seria uma coisa muito roubada. Porque, imagina, afiação 999, qualquer mob que você der aí, dois tapas, ele morre. Vamos ver se a gente encontra uma vaca aqui ou qualquer outro mob. Pior que eu matei todas as vacas, cara. Por que que eu fiz isso? Ali, ó. Ali, ali, ó. Olha as vezes aqui. Cara, imagina se misturasse as duas juntas. Ia ser uma loucura. Deixa eu colocar na mão esquerda aqui. Porque aí, ó. Eu ganho um saque 999 também. Ali, ali, ali. Então, a vaquia. Vamos ver se é real. Ah, não é real, cara. Caiu muito menos aqui. Cara, realmente isso aqui ia ser muito roubado. Vamos fazer o seguinte. Vamos spawnar o Wither aqui pra gente ver o quanto isso aqui é muito roubado mesmo. Eu tô até curioso pra poder ver isso. Então, vamos spawnar o Wither aqui. Beleza, spawnou. Vamos pegar agora nossa espada. Ele vai explodir. E vamos ver quantas espadadas vai ser, hein? Eu acho que vai ser muito rápido esse negócio aqui, ó. Vai, minha filha. Explode logo. Isso. Vem pro pai. Vem pro pai. Pera aí. Não pode, não. 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 Morreu. Dois hits. Dois hits. Ele morreu, cara. Tadinho. Tadinho. Olha lá. Tá pegando fogo. Deixa eu te ajudar. Cara, muito bom. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp? Ter acesso aos realms do Jill? E ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. Agora, o encantamento da hora, além de velocidade das almas, é Passos Gelados Level 999. Esse encantamento aqui é maluco. E esse eu quero ver com vocês. Inclusive, eu gostaria de ver até assim. Beleza. Vamos ver aqui. Olha só a quantidade de gelo que a gente gera, cara. A gente gera muito gelo em volta da gente. Olha que loucura isso aqui, o tamanho disso. Cara, isso aqui ia ser algo muito roubado. Você ia, tipo, chegar naqueles lagos, assim, do Minecraft, ia pisar e aconchelar o lago inteiro. Cara, isso aqui ia ser muito roubado. E isso ia ser legal, né? Fala sério. Ia ser legal se tivesse um bug, se você colocasse um negócio desse aqui no suporte de armadura. E aí, a armadura fizesse isso aqui, ia ser bem legal. Ia dar pra fazer umas pontes bem bacanas no Minecraft. Outro encantamento muito absurdo e ilegal do Minecraft é a eficiência 9.999. Olha isso aqui. Olha só a velocidade. É instant mine, né? Qualquer coisa é instant mine, cara. Inclusive, vamos pegar um pack de obsidian. Beleza. Peguei a picareta aqui. Olha só isso aqui, cara. Muito roubado. Cara, muito roubado também. Ia ser bom. Fala sério. Ia ser bom poder pegar obsidiana com uma picareta assim. Ia ser muito da hora. Mas, infelizmente, seria muito roubado também, cara. Pegar qualquer item muito rápido. Ia deixar um jogo muito chato. Olha só. Essa bota é muito boa, cara. Agora, definitivamente, o encantamento que seria bem legal de ter no Minecraft, mas que, lógico, tem que ser ilegal, é o de impacto 999, cara. Isso aqui ia ser muito roubado. Vamos ver o impacto disso. No! Fungou meu jogo, cara. Fungou meu jogo. O bicho, tipo assim. Pera aí, o jogo não entendeu. Pera aí, ó. Olha só isso, cara. Olha. Ia isolar os mobs do Minecraft, cara. Isso ia ser até ruim, né? Porque, olha só. Nossa Senhora, né? Meio que pimbal. Sabe o que, cara? Cara, isso aqui é muito doido. Ele meio... Cara, é tão bugado, mas tão bugado que os creeper tão meio que... Olha. Nem pra cá ele foi. Ele foi pra tão longe que... Ele foi pra tão longe que ele desespaulou. Vamos ver. Nossa Senhora, cara. Realmente, realmente, isso aqui, isso aqui é... Gente, de onde que ele apareceu? E o décimo primeiro encantamento é também um bem legal e tá aqui na lista da... As Armas. Olha só isso aqui, cara. Imagina se a gente... Do mesmo jeito que a gente tem, ó. O soco aqui, ó. Que é cabuloso. Que é o impacto, na verdade, 999. A gente pode ter a repulsão 999, cara. Que é... Olha só. Eu acho que a gente pode tentar matar... Nossa Senhora! Cara, a gente vai mandar os mobs pra muito longe, cara. Isso aqui desespaula os mobs. É como se fosse, tipo assim, uma lixeira de mobs, alguma coisa assim, cara. Isso aqui é muito absurdo a distância que repulsão 999 manda. Peraí, peraí, peraí. Cara, muito bom. Se eu tivesse aqueles blocos ali... Aê! Batei! E o próximo item da nossa lista, e é lógico que não era 11, né? Eram 13. É a bota com peso pena 999. Essa bota aqui eu quero ver, cara. Essa bota aqui, cara, não é possível que a gente vai tomar dano. Sério, a gente vai subir nessa montanha aqui. Vamos pular lá de cima, e eu duvido que a gente vai tomar dano. Não é possível. Olha só o level dessa bota. Vamos ver a quantidade de dano que a gente vai tomar aqui do topo dessa montanha. Cara, é praticamente nada. Mas eu acho ainda que... Ah, eu acho ainda que a gente toma dano, cara. A gente tinha que não tomar dano, mas a gente toma meio coração de dano. Isso aqui é muito bom. É, tem que machucar um pouquinho, né? É, faz sentido, faz sentido. Mas será que pula assim? Dá dano, cara? Eu acho que não dá. Vamos subir aqui 64 blocos e pular e ver quanto de dano que vai dar. Beleza, chegamos aqui em cima. Vamos pular. Será que a gente vai morrer? Eu acho que vai morrer, não. Nossa, cara, isso aqui é muito bom. Mas eu esperava que fosse melhor. Vai, vai, vai. Sério, sério. Ó, comenta aqui embaixo qual foi o encantamento que você mais gostou. Porque eu quero muito saber. E eu vou dar a minha opinião no final, hein? E o último encantamento é, lógico, uma armadura completa com espinho level 999, cara. Vamos matar aquele mob ali e agora a gente vai utilizar a nossa arma secreta, ó. Cara, essa armadura aqui ia ser bizarra. Imagina se a gente, tipo assim, simplesmente adicionasse todos os encantamentos malucos que eu falei em uma armadura e jogasse durante, sei lá, meia hora no Minecraft, como é que seria, cara? Eu acho que seria uma experiência até legal. Comenta aqui embaixo, olha lá, com Blast Protection ainda. Cara, isso aqui é muito roubado, muito roubado mesmo. Comenta aqui embaixo se você gostaria de ver esse gameplay, hein? Pegar um tanto de encantamento maluco, colocar e jogar durante um tempo no Minecraft e ver como seria a experiência. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os 13 encantamentos ilegais do Minecraft. Eu achei muito divertido gravar esse vídeo. Eu espero que você aí em casa também tenha achado. Cara, isso aqui é muito bom. Comenta aqui embaixo qual foi o encantamento que você mais gostou, porque eu, o que eu mais gostei foi o Fortuna, sério. Fortuna é sensacional pra você conseguir pegar todos os itens que você quiser, todos os itens valiosos. Muito, 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 muito mais. Ai, meu Deus. Então é isso. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E lembre-se, hein? Pra você ter um Dio Nota 1000, é só com vídeo do Dio, todo dia, às 9 e às 18 horas. Vai, me ataca. Ó, e não se esqueça de se cuidar, porque eu quero ver você aqui. Um beijo e tchau! Será que tá funcionando? Eu acho que não. O que é isso, velho? Que pai, peraí de todos os meus vídeos.